Olá pessoal, Adriana, Calado TV. Hoje eu comecei o dia aqui, a semana aliás, com um susto. Eu estava vendo o jornal alemão, né? E mais uma vez a Alemanha escreveu assim embaixo, nas notícias mais rápidas, né? Eles passam a notícia assim embaixo da notícia principal. E escreveu Elf Toten in Brasília, 11 mortos no Brasil, né? Aí eu levei um susto quando eu vi Brasília, 11 mortos, eu falei, gente, onde foi isso? Pelo amor de Deus, né? Porque a TV alemana diz Brasil, Brasília, mas esquece que o Brasil é enorme, num bar, né? Eles colocaram num bar em Brasil. Quer dizer, quantos bares não existem no Brasil e quantas cidades, quantos estados não existem no Brasil? Então, Alemanha, por favor, televisão, diga a notícia direito. Mas aí eu fui correndo procurar onde tinha sido isso e através da Folha de São Paulo, metrópolis.com e Correio Brasiliense, eu achei que foi uma chacina, eu encontrei na pesquisa, foi uma chacina no Pará, em Belém do Pará, no bar chamado Vandas Bar. Foi o seguinte, sete homens, segundo a polícia, um numa moto e três carros, né? Três carros e uma moto saíram disparando num bar, nesse bar chamado Vandas Bar, na periferia de Belém, Belém do Pará. E esse lugar é conhecido como um lugar de tráfico de drogas, de consumo, e foi lá que eles fizeram isso, mas ainda não se sabe o motivo da chacina, né? E mataram seis mulheres e cinco homens, né? Saíram disparando e ainda deixaram uma décima segunda pessoa, uma outra pessoa ferida, que tá, segundo as polícias, de estar na UPA e tal. Ainda estão sendo procurados os homens, né? E também foi registrado no domingo, isso foi nesse domingo, e no domingo não foi só registrado isso também, isso não, gente. Teve uma outra chacina também, que matou seis pessoas na região metropolitana de Salvador. Então, quer dizer, a televisão alemã, se ela for mostrar todas as chacinas que tem no Brasil, né? Vai ser notícia ruim todos os dias, igual na televisão brasileira também, notícia ruim todos os dias. Mas é isso, eu queria compartilhar essa, infelizmente, essa notícia ruim aí do Brasil, a notícia do Brasil mais, eu vi aqui na Alemanha, por isso, na televisão da Alemanha, por isso, eu achei procedente fazer esse vídeo. Mas, enfim, gente, mas não vamos começar a semana com tanta negatividade, né? Vamos tentar colocar positividade aí na semana, que tá só começando. Eu tô aqui pra vocês verem aqui, esse local aqui, onde vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu tô na Odeonsplatz, que é a praça onde, mais uma notícia ruim, mas essa notícia do passado, né? Onde o Hitler começou os primeiros discursos dele, começou a sua carreira de ditador, né? Aqui ele convenceu muitas e muitas pessoas com seus discursos de ódio. Quem assiste meu canal já viu, eu já mostrei essa praça aqui em outros vídeos. Ali atrás é a Palácio Residência, tá? E aqui é o Odeonsplatz. Ali vocês podem ver que tem duas estátuas de leão, que é o símbolo, o leão é o símbolo da Baviera, né? Da Bavária, por isso que tem muitos leões aqui. Ali também, na Palácio Residência, tem uma estátua ali do leão, que, inclusive, é tradição você colocar a mãozinha na patinha do leão e fazer seus pedidos. Três pedidos, segundo a tradição, serão realizados. Eu fiz isso quando cheguei aqui e, é, meus pedidos foram realizados, gente. Bom, mas vamos então tentar não influenciar a nossa vida com notícias tão ruins. É uma tragédia, é muito triste, mas é isso. Boa semana pra vocês, eu quero desejar. E até o próximo vídeo. Beijo. Televisão alemã, por favor, o Brasil é muito grande. Diga a matéria direito, viu? Diga onde foi. Não deixe a gente assustado, sem saber onde, como, quando, né? Diga direitinho. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.